É Márcio Torres Oliveira Você nem sabe como foi difícil voltar para o senhor amigo Eu senti a vergonha, medo de ser julgado pelos meus amigos Mas eu não liguei para o que vão pensar Queria que Deus me tirasse dessa triste solidão Eu sei Passei por tanta luta, tava triste, mas hoje tô bem Eu sei Quero viver a vida perto de Jesus que me quer bem Eu sei Eu era um delinquente, Deus me fez um cidadão de bem Por graça eu vivi, hoje estou aqui Ele me deu a paz que excede o entendimento O caminho é Jesus, peguei a minha cruz Me deu jogo suave, um fardo leve Mas eu não liguei para o que vão pensar Queria que Deus me tirasse dessa triste solidão Eu sei Passei por tanta luta, tava triste, mas hoje tô bem Eu sei Quero viver a vida perto de Jesus que me quer bem Eu sei Eu era um delinquente, Deus me fez um cidadão de bem Quantas histórias de restituição de vida Só Jesus pode fazer isso, meu irmão Restituir o homem perdido, o pecador Pra retornar santo pra sociedade Só Jesus, meu irmão, pode mudar sua história, viu? É